Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E quem acompanha Eu Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, lembra um tempinho atrás quando eu noticiei sobre o Neymar e sobre uma moça que ele tava ali de conversinha no Instagram que expôs a conversa, a história do gol e ele deixou de seguir ela nas redes sociais. Então, e se eu te contar que aconteceu de novo? O nome da menina da vez é Lani. Ele tava conversando com ela ali, todo mundo sabe que o Neymar tá com coronavírus e eles estavam conversando pelo Instagram. O nome da moça é Lani Santana, estudante de nutrição. E ele começou a seguir a moça no Instagram, curtiu as fotos dela e eles estavam até trocando mensagens. Só que ele já cortou relações com a moça depois que descobriu que ela expôs a conversa entre os dois em dois grupos de WhatsApp. Ela postou um print em que ele diz, vem cuidar de mim, coisa boa. E a notícia chegou, é claro, até os ouvidos do Neymar que não gostou nem um pouco. Daí o que ele fez? Deixou de seguir a moça e descurtiu todas as fotos. É claro que quem contou isso foi a coluna do Léo Dias, que tinha todos os prints pra comprovar essa história todinha. Que babado, né? E olha só, tem mais um print circulando nas redes sociais hoje, rendendo mais treta. E dessa vez tem a ver com Tati Minerato. O que aconteceu foi o seguinte, olha só. A Tati passou recentemente por algumas cirurgias. Ela se submeteu a alguns procedimentos estéticos e o resultado deu muito ruim. Ela acusa o médico de erro médico, falou sobre isso em uma entrevista que deu pro Léo Dias. Mostrou fotos dela completamente pipocada, do corte e tudo mais. Uma situação bem complicada. Só que o negócio é o seguinte, Andressa Uraque apareceu, minha gente, pra sair em defesa do médico que fez a tal da cirurgia. Segundo a Andressa, ele salvou a vida dela em 2015, quando retirou o hidrogel que ela havia aplicado nas coxas. Ela disse que odeia injustiça e esses prints foram enviados pra coluna do Léo Dias. E ela procurou o Léo pra denunciar a Tati Minerato nesse caso, onde ela acusa o cirurgião de erro médico. A Andressa não apenas afirmou que o problema de Minerato é o mesmo que ela sofreu, consequências da retirada de hidrogel do corpo, como enviou prints de conversas nas quais a Tati diz a ela que a substância teve papel decisivo na sua internação após as trocas das próteses de silicone. Tati Minerato me confessou no WhatsApp que colocou o hidrogel, o mesmo produto que quase me matou. Nunca vou aceitar uma pessoa que um dia ajudou a salvar minha vida sofrer uma injustiça dessas. O doutor Felipe foi ajudar ela a retirar o hidrogel do corpo. E essa reação que deu nela foi a mesma reação que deu em mim. É a mesma reação que vai dar em qualquer pessoa que tenha esse produto no corpo e tente retirá-lo. O print dizia, então, é o mesmo problema que você teve com o hidrogel. Eu coloquei uma única vez em 2014, final do ano, pra 2015. Eu já tive problema com ele. Dei uma infecção, tive que drenar, fiquei internada, foi horrível. Inclusive, foi na mesma época que você. Mas não quis divulgar na mídia que esse era o problema. Aí eu quis trocar o meu silicone e aproveitei pra retirar uma quantidade de hidrogel que tinha migrado para a virilha. Perguntei para o médico se teria alguma possibilidade de dar problema. Expliquei que já tinha tido há anos atrás e ele garantiu que seria tranquilo, que não daria problema. Só que deu. Fiquei 11 dias internada. Está drenando ainda. Estou fazendo as câmeras hiperbáricas para cicatrizar mais rápido. Inclusive, é o mesmo médico que você diz que tratou você, o Felipe Tosaki. Quem falou isso foi Tati Minerato neste print. O maior babado. Procurada, a Minerato disse que a denúncia não procede e voltou a fazer acusações contra o médico. Esse homem já cometeu vários crimes. Me expôs. Eu nem sei o que ele quer. Fui lá como uma paciente normal. Ele deixou meu peito de tamanhos diferentes. Fora tudo que eu sofri. Divulgar as fotos foi bastante doloroso pra mim. Agora, já entrei com a ação na justiça e ele vai ter que provar tudo que fala. Depois, também nas redes sociais, a Tati Minerato postou uma imagem, uma mensagem lá no Instagram falando sobre o assunto. E por lá, ela disse o seguinte. Ainda me surpreendo como podem existir pessoas tão falsas que vivem na ilusão de uma imagem que tentam passar para todos. Máscaras feitas de papel. Não sei o que mais prevalece nessas pessoas. A deficiência de caráter ou uma autoestima tão baixa que precisam fingir ser outra pessoa pra tentar ser aceita. Prefiro ser assim. Taxada muitas vezes como grossa, mal educada, do que ser fingida. Um amigo falso e maldoso é mais temível que um animal selvagem. Um animal pode ferir seu corpo, mas um falso amigo irá ferir sua alma. Hashtag decepção e emojis de cobrinha. E olha só, na tarde dessa quinta-feira, por cerca de uma hora e meia, rolou a coletiva de imprensa de A Fazenda 12. Eles mostraram imagens inéditas da sede da Fazenda e também deram mais detalhes do que eles prometeram ser a maior edição de todos os tempos. Sim, a maior. Serão 90 capítulos, 90 dias, 20 participantes e 26 provas inéditas. Como já foi adiantado por aí, não poderão mais ter aqueles cards onde eles liam as instruções, as fichas de papel. Tudo isso será substituído por telões, por televisões, onde eles lerão essas instruções e receberão todas as orientações que precisam através dessa forma. A higienização também foi feita de uma forma muito mais séria e muito mais controlada por uma grande equipe que é responsável por isso. E exatamente por causa desses protocolos, o feno não é mais permitido. Não vai ter feno na fazenda. Mas eu tenho certeza que isso não vai impedir o fogo no feno e a treta acontecer. Surpresas estão previstas durante toda a temporada e a participação de muita gente famosa. É claro que tudo virtualmente. E exatamente por ser virtual, muita gente que não poderia participar agora estará presente aí durante o confinamento, nas festas e tudo mais. Personalidades variadas estão no elenco e eles prometeram uma edição explosiva. Uma esquete de humor será feita uma vez por semana pelo Carioca. E segundo eles, o formato vai ser o Carioca na televisão, né? Sentado ali no sofá, olhando a televisão e dando a perspectiva do público de como tudo está acontecendo. Ele será a voz do público em forma de humor. Foi inevitável a comparação com o Saque do BBB que fez o maior sucesso com Rafael Portugal. Uma junta médica estará sempre disponível e acompanhando todo o andamento do confinamento. Eles estão passando por testes antes de entrarem de fato na fazenda. E o dia que eles vão entrar lá na sede ainda não foi decidido. Durante a coletiva, os diretores revelaram que ainda vão decidir hoje qual o dia será definitivo para o início do confinamento. E a entrada? Bom, eles já prometeram que será uma entrada triunfal. E muita gente entendeu que se tratará de uma entrada individual e triunfal, o que todo mundo queria. Eles responderam a várias perguntas do público, a vários questionamentos que estão rolando nas redes sociais há bastante tempo, como a câmera do Pay Plus vai ter mais de uma câmera? A gente vai poder escolher qual câmera quer ver? Bom, a moça lá do marketing, lá da Record, lá da Fazenda, ela não deixou muito claro. Ela disse que o sinal estará disponível 24 horas. Dando a entender que não vai dar para a gente escolher a câmera coisíssima nenhuma. Quem pagar a assinatura vai pagar para ver o que eles vão deixar a gente ver. Porque, pelo visto, não vai dar para escolher que nem é no BBB, que nem foi no Globoplay. O TikTok é o patrocinador master dessa edição e toda uma apresentação vai acontecer na plataforma. Os confinados vão ter um espaço do TikTok na Fazenda, onde lá eles vão produzir conteúdo para a plataforma, de uma forma exclusiva para o TikTok. E também no TikTok, no perfil da Fazenda no TikTok, vai rolar uma apresentação especial e toda diferentona dos participantes por lá. Como é o patrocinador master, a gente já está sabendo que vai rolar um monte de coisa por lá, que já que eles estão pagando. Investiram uma grana pesadíssima na Fazenda, vai ter muita coisa da Fazenda lá no perfil oficial da Fazenda, no TikTok. Também disseram que por lá vai ter decisões do Poder da Chama, live com o Fazendeiro da Semana. A cabine de descompressão vai ser feita com o Marcos Mion. Ele vai entrevistar o eliminado. E quem estará à frente, quem será o âncora de todas as plataformas digitais, incluindo essa entrevista com o eliminado e tudo mais, vai ser o Victor Sarro. Muitas pessoas questionaram sobre o trato com os animais. E isso não vai mudar. Os animais estarão lá. Inclusive, o Lion estará disponível nesta temporada. Ele vai estar presente por lá. E o trato com os animais vai acontecer da mesma forma, como sempre aconteceu. Só que o treinamento com os caseiros vai ser de forma online também. Eles não estarão lá presencial por causa da questão do Covid-19. Eles reforçaram muito a questão do TikTok. Disseram que vai sim ser uma edição histórica e que o público pode esperar muitas, mas muitas surpresas. É claro que eu vou estar de olho e vou te contar tudinho por aqui. A Fazenda estreia na próxima terça-feira, dia 8, na Record. Bom, agora eu falei sobre as comparações entre a Fazenda 12 e o BBB 20, né? Vamos falar um pouco dos ex-BBBs? Manu Gavassi foi assunto nas redes sociais depois de vencer uma marca internacional. Ela teve o tweet com mais comentários da história. Mais de um milhão de comentários em um único tweet. Esse recorde era antes do BTS. E agora ela detém essa grande marca. Foi assunto nas redes sociais. Mas como o Hanu é sempre assunto, por aqui vai ser também. E agora a gente vai falar de Rafa Kalman. Começou uma especulação aí nas redes sociais de que ela teria feito uma lipo em uma estética aí avançada muito famosinha entre os influenciadores digitais. Por quê? Porque tacaram uma foto lá no perfil onde a tatuagem era a mesma tatuagem da Rafa Kalman praticamente no mesmo lugar. O que mudava era a fonte da tatuagem. E aí já especulou o quê? Que ela tava fazendo uma verdade maquiada nas redes sociais que tinha feito a tal da lipo lad e não tinha contado pra ninguém. Rafa apareceu nos stories na manhã dessa quinta-feira pra desmentir tudo isso. E falou que o buchinho dela continua ali lindo, maravilhoso e que ela não fez procedimento algum. Claramente, a tatuagem não era a mesma. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.